Olá Olá Tudo bem? Hoje Vou fazer uma massagem no seu rosto Relaxe Respire Durante a massagem Vai pensando em coisas boas Ok? Pensa em coisas boas E coisas maravilhosas Tudo vai ficar bem Vai respirando Mentalizando coisas positivas Tudo está bem agora Tudo está bem agora E você pode descansar Você pode se sentir em paz Na verdade É Gata 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 Alas. Vai respirando, vai respirando enquanto eu faço a massagem em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Relaxando. Massageando seu rosto. Rosto, 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 rosto. Massagem, massagem, massagem no rosto. Massagem no rosto. Massagem, massagem no rosto. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa. Mas é muito bom. O que é esse? É uma coisa muito boa. É uma coisa importante. Não, não. É uma coisa legal! É uma coisa legal. É uma coisa legal. É uma coisa legal. Tchau, tchau. 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 Relaxa, relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Velaix 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 Relaxando, 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 relaxando completamente Relaxando, relaxando, relaxando